Passei por várias caminhadas com os mano de fé que eu podia contar Olhei lá pra frente e vi o futuro e o lugar que eu queria chegar Contei com a voz do Criador, Ele que me apontou lugar Chorei quantas vezes chorei, mas eu nunca deixei de sonhar Sonhar foi o combustível que me trouxe até aqui E a fé é acreditar que o impossível um dia vai acontecer, eu não posso deixar Você já viu um moleque que só queria ter no bolso uma maçã e um doze mola pros tentar Passar no grau raspando a placa da XRE Mas teve o som interrompido tentando roubar E aquele outro mano na escola era milhão Juntava os boys, maloca, era mó conexão Entrou pra loja, o bolso tava colorido Aos dezesseis o futuro comprometido Se tem um sonho, sua cota é acreditar Não vai achando que é mamão, a vida beira má O que Deus tem pra você já tá escrito Mais de trinta K de verso só pra te ajudar Sonhar é o combustível que me trouxe até aqui E a fé é acreditar que o impossível um dia vai acontecer, eu não posso deixar de sonhar Foi o combustível que me trouxe até aqui E a fé é acreditar que o impossível um dia vai acontecer, eu não posso deixar Aí, essas histórias são comuns de onde eu venho Vários não tiveram a mesma chance que eu Foi tão rápido que não deu nem tempo de ouvir umas ideias dessas Jesus me salvou, tio Se andaram falando pra você que outra pessoa salva, que tem outro caminho Pai, mentira Jesus é o caminho, tio E aí? Ele é o maior realizador de sonhos que eu conheço